E a gente está de volta, vamos lá que a gente vai trazer informações ao vivo lá em Parintins com Rony Belchior. Você que está do outro lado acompanhando a gente, são 11 horas e 58 minutos, você sabe que a gente faz aquele panorama, né? A gente sai andando ali pelo interior para trazer para você as notícias. Já trouxemos notícias de ter fé, já trouxemos informações para você que está do outro lado dos municípios do nosso interior do estado. E agora a gente vai para Parintins, que lá em Parintins a gente vai trazer para você informações sobre uma criança que foi agredida. Rony Belchior traz os detalhes, são 11 horas e 59 minutos, daqui a pouco eu te dou boa tarde. Antes disso, bom dia Rony Belchior, traz os detalhes aí da ilha. Bom dia Márcia, bom dia a todos que acompanham o programa da comunidade desta terça-feira. Olha aqui em Parintins, depois de chuva e agora um pouco de sol, mas aquele sol de chuva, a informação que nós trazemos no programa da comunidade é exatamente sobre esse caso aí. Uma senhora, ela procurou a terceira delegacia de polícia, que é aqui onde nós estamos nesse momento, para denunciar a filha dela e principalmente o genro dela de 25 anos por espancamento de menor. Ela, segundo a senhora que procurou aqui a delegacia, ela falou que o seu genro, no final de semana agora, ele espancou a sua netinha, uma garotinha de um ano e 11 meses, quase dois anos de idade, e exatamente por uma razão muito, muito boba, o pai suspeita que a garota não seja filha dele. Aí por essa razão, embriagado, ele proferiu assim, aliás, ele cometeu esses crimes, esse crime diversificado aí, espancando a criança. Queimou a criança com bagana de cigarro, bateu no rosto da criança com uma sandália, sandália de borracha, e também cometeu uma série de outros abusos violentos contra essa criança. Aqui na delegacia, a informação que nos foi repassada é de que esse não foi o primeiro caso denunciado desse mesmo pai. No ano passado, no início do ano passado, ele também fora denunciado também pela avó da criança, aqui na delegacia, relatando praticamente os mesmos fatos, os mesmos casos, as mesmas agressões. E aí, desde então, a polícia passou a tomar providência junto com o conselho tutelar. Mas aí, Márcia, a gente esbarra numa situação muito delicada aqui. A mãe da criança, nas outras vezes, assim como foi na primeira vez, aconteceu novamente, nessa segunda vez, veio até aqui a delegacia e retirou a queixa. Aí o negócio é complicado, Márcia. Não, vem cá, Rony. Rony, me diz aqui uma coisa, rapidamente aqui. Eu quero falar com o Rony Belchior, que está aqui ao vivo com a gente. O cara desconfia da fidelidade da mulher e que paga o pato é inocente da criança de um ano. É isso mesmo que eu estou entendendo aqui, Rony? É isso mesmo. Lamentavelmente, Márcia, é isso mesmo. E o que é pior, o pai, né, alega, pelo menos são as informações que a avó trouxe aqui na delegacia e também repassou para o conselho tutelar, alega que houve aí uma possível infidelidade por parte da mãe e que ele, essa criança, essa garota, não seria filha dele. É por isso que ele trata mal a criança. E aí, quando está embriagado, possuído, ele acaba cometendo esses atos de violência contra essa criança, que não tem nada a ver com a história, né, Márcia? Ah, sente, uma criancinha de um ano é um bebê. Agora um cabra desse merecia uma se telefonada no pé do ouvido, né, não? Olha, Rony, eu vou te dizer uma coisa. Quanto mais a gente trabalha aqui no programa da comunidade, mais notícia triste a gente recebe aqui no programa. Por que esse caboclo não procura o rumo dele? Procura o rumo, faz um DNA. A justiça paga o DNA de graça para o pai que duvida da paternidade dos filhos ou para o homem que duvida da paternidade da criança. Procura fazer o exame de DNA, tem logo a certeza, e pica tua mula agora batendo uma criança inocente. O cabra desse merecia uma telefonada. Vou te dizer, olha, 12 horas e 2 minutos. Obrigada, Rony Belchior, que traz as informações lá da ilha. Muito obrigada, até a próxima, tá? Tudo bem, Márcia. Márcia, apenas para acrescentar que a avó da criança, certo, tudo bem. Volto então daqui a pouco com mais informações. Não, traz para a gente as informações da avó da criança. Traz aí as informações. Tá certo, então. Márcia, é o seguinte, a avó da criança, ela fez um pedido formal junto à justiça aqui de Parintins e ao Conselho Tutelar. Ela está requerendo a guarda dessa criança, já que viu que tanto o pai quanto a mãe, que é filha dela, não tem condições de criar essa criança, Márcia. Ah, então pega logo a criança, manda a avó pegar logo e levar para casa, depois a justiça resolve, porque não dá para a criança deixar, ficar nesse sofrimento, não. Rony, daqui a pouco você volta trazendo outras informações, é ele de Parintins com a gente aqui, viu? Espera aí que daqui a pouco a gente traz outras informações. São 12 horas e 3 minutos. Tem imagem de trânsito, é isso, Flávia? Tem imagem de trânsito? Mostra a imagem de trânsito aí, a gente vai lá para o Bolévar Álvaro Maia, aqui para o Bolévar Álvaro Maia, aqui do lado da TV em tempo, bem aqui pertinho, né, do Nossa Senhora das Graças. Você está acompanhando as imagens do Bolévar Álvaro Maia, que também foi muito castigado aí pela chuva, mas a gente já vê aí a movimentação dos nossos ambulantes ali no sinal, e principalmente trazendo aí o trânsito que ainda está tranquilaço, né? O trânsito está folgado, não tem congestionamento, a gente só está acompanhando ali a retenção do semáforo, retenção semafórica, só que a parada, o sinal fechou, tem que parar, e a gente está acompanhando que o trânsito está bem tranquilo, a gente não pode dizer isso para a semana que vem, que semana que vem já voltam as aulas das escolas públicas, e a escola particular, algumas delas já voltaram 28, né, amanhã que volta a escola pública. Escola pública volta amanhã, a escola particular também está voltando quanto? Hoje é 28, 30, que volta quando? A escola pública? Particular volta dia 30 e hoje voltou a escola pública? Vamos ver como é que vai ficar esse trânsito semana que vem, porque às vezes os pais emendam, né, a semana toda e começam só na próxima semana, vamos ver. Vamos lá, olha só, gente, a gente vai trazer informações para você, denúncia da comunidade, e a denúncia vem da BR 319, quilômetro 57. Por falar nisso, tinha gente mandando beijo para a gente do Ramal do Ipiranga, obrigada pela audiência, Ramal do Ipiranga, a mãe da Bárbara Mitoso também estava ligada com a gente pelo Facebook, né, a dona Cândida, é isso, Flavinha? Acho que era isso. Um grande beijo aí, o pessoal que está ligado com a gente, pelas redes sociais, obrigada pelos elogios lá, o pessoal que saiu na minha defesa pelo meu vestido, estava todo mundo fazendo bullying, smart bullying, segundo a Flavinha aqui, né, smart bullying aqui na TV. Obrigada. Agora, olha só, tem gente também reclamando na BR 319, quilômetro 57, Ramal do Timbó, as crianças não estão conseguindo ir para a escola, por quê? Porque quando chove, o Ramal fica nessas condições que você está acompanhando aí. Vamos ouvir. No dia que chove, não tem condições das crianças virem para a escola, as crianças perdem prova na escola, porque os que carregam ele não querem entrar, porque não tem condições, não tem condições do carro entrar, não tem condições do que vem buscar as crianças para ir para a escola entrar. Olha as condições desse ramal, já pedimos para as autoridades virem dar uma olhada, tem uns que vêm, eles vêm verificar, mas eles não dão jeito, não dão solução. Então, a gente queria que alguém olhasse para essa comunidade que vive abandonada, abandonada pelo prefeito, abandonada pelas pessoas que se candidatam, falando que vão resolver, todo ano eles estão aqui falando que vão resolver a situação. Olha aqui as condições do nosso ramal, ramal do Timbó. Não tem condições. Careiro da Várzea, é o que a gente está vendo aqui, segundo as denúncias que a gente está recebendo aqui, Careiro da Várzea, a competência é a seguinte, nós falamos de BR319, competência do governo federal de resolver os problemas da BR319, quando a gente fala de ramal, tem que ver qual é a parte do ramal que está atendendo ali os municípios. Quando a gente fala de Careiro da Várzea, competência municipal, obviamente competência municipal, mas o município pode chamar ali o governo do estado para fazer uma parceria e tentar atender as necessidades dessas pessoas. A gente não pode ter crianças sem ir para a escola porque o ramal está no barro. Crianças sem ir para a escola porque o ramal está no barro. Então a gente espera providências, vai solicitar aqui que o governo do estado se manifeste junto com a prefeitura para que a prefeitura possa resolver isso em parceria. Se tem recurso, se não tem, que peça? Um prefeito não pode administrar a cidade sentado no gabinete. Um prefeito não pode administrar a cidade da cadeira onde ele fica ali despachando com o secretariado. Tem que tirar o bumbum lá da cadeira e ir procurar ajuda no governo federal, no governo do estado, pedir socorro. O que não pode é a população ficar nesse prejuízo e principalmente as crianças. Por falar nisso, a gente vai falar também de falta de pavimentação na comunidade flora agrícola. Flora agrícola que fica na estrada da EMAD e está causando um prejuízo danado. Até fé. Marcelo Macedo é que traz as informações para a gente. Marcelo, é contigo. Eu estou aqui na estrada da Agrovila, comunidade flora agrícola. A gente recebeu uma denúncia de que os moradores enfrentam dificuldades para se locomover, para sair da comunidade, para ir até a zona urbana do município de Tefé. Olha a situação que se encontra a entrada da comunidade. Os moradores já relataram que teve gente que já caiu aqui nessa entrada. Não só na entrada da comunidade, mas também em outros trechos da estrada. Para relatar melhor a situação que se encontra a comunidade flora agrícola, eu estarei conversando agora, neste momento, com o senhor Franco Pérez. Ele que é morador há mais de nove anos da comunidade. Seu Franco, relata para a gente as dificuldades que vocês enfrentam aqui na comunidade. É, a nossa prioridade aqui é sobre o asfalto nessa nossa estrada e na nossa comunidade mesmo, que nós enfrentamos a pior dificuldade, porque todo mundo aqui é agricultor, para fazer o escoamento do nosso produto. Muitas vezes os carros não podem vir pegar. O ônibus que tem para vir pegar a produção não pode vir pegar com medo de haver um acidente, como de fato, que já houve dois acidentes na estrada, por meio de falta desse asfalto, que é aquela buracaria que tem horrível aí. Então, se a gente pede, encarecidamente, com muito amor e com muito prazer, que o poder público também se lembre de nós, que nós estamos aqui, assim, como se diz, esquecidos, que faça aqui esse levantamento na nossa comunidade, na nossa estrada, para nós poder fazer o escoamento. E não é só da produção. Muitas vezes a gente tem pessoas carentes aqui, sem poder andar, pede a ambulância do hospital, eles não podem vir por causa da dificuldade que tem na estrada. E por esse motivo a gente pede, encarecidamente, ao poder público que olhe esse nosso sacrifício aqui. Não é só essa parte que se encontra nessa situação, né? Toda a comunidade também? Toda a comunidade para trás está pior do que aqui na frente. Para trás é que está pior, porque para trás o carro não pode andar. Até mesmo a gente para andar, está interriscado, cai dentro dos poços. É um lamíço feio, só visto, né? O senhor pede melhoria? Nós pede a melhoria encarecidamente. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Como é que pode o morador, né? O agricultor que é tão humilde pedir desse jeito, implorar praticamente para que o poder público tome providências. A gente recebeu aqui o senador Eduardo Braga falando que tinha conseguido parceria junto ao governo federal para poder asfaltar e tentar atender esses ramais. Porque são as denúncias que a gente mais recebe aqui no programa da comunidade. Denúncias de ramais que nunca são asfaltados. E a gente vê o pobre do agricultor que depende do ramal, não só para se locomover para a cidade mais próxima, mas também para poder escoar a produção agrícola que todas as vezes ficam apodrecendo dentro dos barracos, dentro das plantações e a gente não consegue entender por que esses ramais são tão destratados desse jeito. A gente espera que 2020 seja diferente. Nós já recebemos essa notícia, inclusive em entrevista que o senador Eduardo Braga disse que tinha conseguido por meio de emenda recurso para poder trazer o asfaltamento para todos esses ramais que a gente acompanha sempre todos os dias. Em Anori também teve denúncia de ramal. É isso, né Flavinha? A gente também recebeu denúncia aqui em Anori, município do interior do estado, também reclamando sobre ramais que não estão asfaltados e que por causa disso os agricultores estão sem ter como escoar a mercadoria, a produção agrícola. E amanhã a gente vai trazer denúncia de Anori. Conseguimos estabelecer o contato com o Rony Belchior em Parintins? Vamos voltar ao vivo com o Rony Belchior em Parintins. São 12 horas e 11 minutos. Ele vai trazer agora as informações de um jovem que foi agredido também, ainda pouco ele trouxe a informação de uma criança que foi agredida pelo pai que acha que não é o pai. E aí a criança que é culpada do namorico que ele tem com a mãe da criança. E agora a informação é que parece que foi uma homofobia, foi uma atuação homofóbica e por causa disso o jovem foi agredido. Conta os detalhes para a gente, Rony. Olá Márcia, de volta aqui participando agora. Agora sim, boa tarde, né Márcia? Ainda pouco, bom dia, agora boa tarde. Passa do meio de dia. Mas Márcia, com relação a esse caso, o jovem de 20 anos, ele preferiu, pelo menos por enquanto, não se identificar. Ele não se identificou e não concedeu entrevista. Apenas ele relatou, pediu que fosse mantido ainda por enquanto a identidade dele reservada. Bom, nós chegamos aqui à delegacia de polícia também sobre esse caso para saber o que aconteceu e nós fomos informados que ainda não há nenhum boletim de ocorrência registrado com relação a esse caso. Tudo, inclusive, que a polícia sabe através da mídia local aqui de Parintins. Mas o jovem está internado no Hospital Padre Colombo e, segundo o relato dele, para a equipe de reportagem, volta na madrugada de domingo para segunda-feira, de uma festa no bairro Santa Rita de Cássia. Ele mora no Palmares, são bairros vizinhos. Ele retornava caminhando quando, de repente, foi o que ele chama de cacetado. E aí ele veio a desmaiar e, quando recordou a sua, voltou do baque que sofreu, ele estava numa casa que, segundo ele, desconhece e sendo agredido por uma pessoa que também ele não soube dizer quem é, apenas descreveu que é um homem claro, forte e um pouco alto. E que esse homem o batia diversas vezes, batia muito na sua cabeça, dava vários socos, pontapés e também teria tentado abusar sexualmente dele. Após algumas horas nesse cativeiro, o próprio homem liberou o jovem que saiu correndo e conseguiu pedir ajuda na casa de familiares lá próximo. Os familiares o levaram até o hospital da cidade e ele está se recuperando. A informação que nós temos aqui, inclusive, aliás, lá no hospital nós recebemos a informação de que hoje à tarde esse jovem deve vir aqui à delegacia para ser ouvido oficialmente pela polícia e, quem sabe, até registrar um boletim de ocorrência. Os policiais estiveram até lá no hospital Padre Colombo conversando com ele e ele apenas relatou isso que nós falamos aqui na matéria e acrescentou que, possivelmente, esses jovens, esse rapaz que o agrediu estaria perguntando pelo seu irmão, pelo irmão do agredido. E aí ele, por não saber do paradeiro do irmão, foi agredido e foi trancado, matido em cárcere privado. E aí existe essa possibilidade também da homofobia exatamente pelo fato de o jovem ter sofrido tentativa de abuso sexual. Rony, obrigada pelas informações que você traz aí de Parintins com relação a esses crimes que estão acontecendo na cidade, mas eu queria perguntar de você como é que está a orla. Choveu muito aí, você acabou entrando na primeira vez que você trazia as informações da criança, que tinha chovido nessa manhã de terça-feira aí na ilha. Como é que está a orla da cidade? Está conseguindo fazer a obra? O muro já está levantado, o muro de arrimo, para conter o desabamento, o desmoronamento ali da orla. Como é que está a situação aí? Exatamente, Márcia. Bom, a orla, os trabalhos, eles seguem, de certa forma, adiantados, né? A empresa tem trabalhado dia e noite e apesar da chuva de ontem e da madrugada, início da manhã de hoje, mas nós tivemos sexta, sábado e domingo de muito sol, sol intenso realmente aqui na cidade de Parintins, o que deve ter ajudado, facilitado aí a vida dos trabalhadores e da empresa e da prefeitura que está aí à frente dessa obra de reconstrução desse trecho do muro de arrimo. Agora, Márcia, uma informação que eu tenho para acrescentar sobre essa história, que na semana passada nós entramos aqui no nosso programa, no programa da comunidade, falando sobre aquele operário que sofreu um acidente, né? Houve um certo desbarrancamento, lá um deslizamento de terra e ele acabou sendo atingido. A informação que nós passamos aqui no programa da comunidade foi uma informação oficial. Nós fomos conversar com um engenheiro da obra, lá no local mesmo da obra, e ele nos garantiu que o jovem estava bem e também houve um boletim da prefeitura de Parintins dizendo que o jovem estava bem, que se recuperava bem no hospital. Na verdade, nós fomos apurar um pouco mais e familiares do jovem também nos procuraram e relataram que não é bem assim. O jovem Enoque continua hospitalizado no Hospital Padre Colombo, sofreu vários ferimentos, algumas lesões um tanto graves e, segundo eles, eles se queixam que a prefeitura esqueceu o jovem lá no hospital. Então, os familiares pedem providência, inclusive procuraram aqui para o governo da comunidade exatamente para que nós pudéssemos levar esse caso, Márcia. Olha, Rony Belchior, obrigada pela participação aqui no programa. Deixa eu dar logo um conselho para a família? Porque quando a gente vê casos como estes aqui, que acontece um acidente e o poder público que é responsável pela obra acaba virando as costas para o acidentado, aí em Parintins tem o polo da defessoria que foi inaugurado pela Corregedora. Eu me lembro muito bem, minha querida amiga Melissa Credi, que é a defessora pública e esteve aí na inauguração do polo. Inclusive tem uma foto com o nosso querido Tadeu de Souza, falecido, queridíssimo Tadeu de Souza. Avise logo a família que eu, Márcia Lasmar, já estou recomendando que familiares procurem o polo da defessoria para fazer cobrar os direitos de assistência desse funcionário que sofreu esse acidente durante uma obra da prefeitura. Ok, Rony? E aí amanhã, se você trouxe alguma informação nova, eu quero que você me diga o que é a família, se você mandou o recado para a família, viu? Você não é garoto de recado não, mas para colaborar aí com o atendimento da família, a gente vai passando a informação boca a boca aqui e eu estou te pedindo que você passe a informação para a família. Tá bom, Rony? Muito obrigada aí, viu, pelas informações de Parintins. Claro que sim, Márcia. O programa da comunidade é para isso, né, Márcia? Para servir a comunidade. Exatamente. Muito obrigada, até a próxima. 12 horas e 18 minutos, eu sigo com você aqui do outro lado e trago informação para você. Hoje tem a ação no cine espetacular com o filme Vale Tudo. Eu acho que é esse o nome. Shaum, um jovem do interior, tenta a vida como camelô nas ruas de Nova York. Sua sorte dá uma guinada quando o golpista Harvey Borden percebeu o talento do jovem, que é um talento natural para a luta, e Harvey o recebeu na casa dele e se tornou empresário do homem, apresentando o rapaz para o universo rico, sem regras, violento e corrupto das lutas de rua. De um dia para o outro, Shaum se torna um astro invencível e cobiçado. Tem vinheta aí? Tem o videozinho desse filme? Põe para mim aí. Você gosta de brigar? Eu estou afim de grana. Eu posso ganhar 5 mil dólares com você em uma luta só. E se ganhar leva 30 mil dólares. E achamos que seria bom colocar o seu cara numa das nossas lutas. 100 mil dólares para o vencedor. 100 mil dólares. Como é que é? Acha que pode ganhar daquele garoto? Nossa senhora, já vale a pena só pelos atores. Vamos lá, você não pode perder, vale tudo. Hoje, 11 horas e 15 minutos da noite no Cine Espetacular. Você ouviu? Você ouviu? Ouviu a banda? É a banda, a banda Maringá do Careiro da Várzea. Isso aí. Vamos tocar, vamos para o intervalo com a banda. Vem para cá. É o talento da comunidade. Me conta que a banda Tassia Preza vai ter uma apresentação em Manacapuru com a banda Maringá, é isso? Sim, a gente vai ter uma apresentação. Cadê a agenda, o Júlio? O Júlio tem a agenda anotada tão grande. O Júlio está me mostrando aqui que está bombando o WhatsApp dele. Todo mundo querendo saber como é que está a agenda de Maringá. A agenda grande tem que ser anotada. Vamos lá. Dia 1º, no sábado, estaremos em Curarila, na formatura no Careiro. E no Balneário do Comendador, no Domingão, todo mundo convidado para entrar com a gente. Dia 2, né? Dia 8, tem a festa do Maracujá, lá em Manacapuru. Essa, lá no Lago do Calado. Está bombando o WhatsApp, né, Júlio? Isso, lá no Lago do Calado, todo mundo convidado para entrar lá com a gente, dia 8 de fevereiro. Não vai esquecer, na 5ª festa do Maracujá. Já é aí uma prévia do negócio do carnaval. É, dia 9, tem Balneário Luar do Sertão. E no dia 22, no sabadão, tem final de campeonato lá na Terra Nova também, ali na parte do Careiro. Todo mundo convidado para entrar com a gente. Eita! E agora tem Banda Maringá aqui no Agora. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí não. Som na caixa, vai! Bora dançar! Essa busca é nossa, hein? Sucesso, Banda Maringá! Clipe gravado lá no Careiro, hein? Banda Maringá, segunda noite está começando a festa. É hora de dançar, Lama, Zumba! Agora a Esquidou, a onda vai rolar. É Zumba, Lama, da Merengue, feça em todo lugar. Hoje é noite, eu quero ser, ó! Cantar e dançar com você. Essa onda de Lama, de Zumba é comigo. Seu pra bailar é comigo, seu pra cantar é comigo Vai lá, vai lá, vem comigo, canta, canta, vem comigo Não vai lá, vem com a minha, vem comigo Vai lá, vai lá, vem com a minha, canta, canta, vem comigo Não vai lá, vem com a minha, vem comigo E eu não vou convidar o barco a presença com a gente, hein? É nosso abadão, o Fiorinho, menino! Zimbó! Agora, Júlia Marigá, o nome dele é de Leal na percurso Hoje é noite, vou quebrar geral Cantar e dançar com você Essa onda de Lombardismo é comigo Seu pra bailar é comigo, seu pra cantar é comigo Vai lá, vai lá, vem comigo Canta, canta, vem comigo Pra bailar e cantar, venha comigo Vai lá, vai lá, vem comigo Canta, 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 canta Eita pressão! Olha aí a Márcio Dantzalina! Bailar, bailar, canta, canta Pra bailar e cantar venha comigo Bailar, bailar, canta, canta Pra bailar e cantar venha comigo Eita pressão! Luz! Obrigado.